Será que eu posso enviar fotos de monumentos históricos, lugares famosos, obras de arte, estátuas ou qualquer fotografia desse tipo para os bancos de microstock, como a Shutterstock? Bom, essa foi a dúvida de alguns dos inscritos aqui do canal e no vídeo de hoje eu irei te responder, então se você quer descobrir, assista esse vídeo até o final porque eu vou trazer informações muito importantes. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever caso esse conteúdo seja relevante para você, beleza? Dito isso, vamos ao vídeo. Bom galera, eu já posso começar esse vídeo respondendo que sim, você pode enviar esse tipo de foto para os bancos microstock, porém não pode enviar qualquer foto porque existem várias restrições em relação a esse tipo de conteúdo, então agora eu vou mostrar na prática para vocês como vocês podem descobrir aquilo que os bancos de imagem permitem e aquilo que eles não permitem, beleza? Então vamos para a tela para vocês verem como funciona. Bom galera, eu já vou começar com uma dica muito boa para você poupar tempo e trabalho nos bancos de microstock quando você for fotografar lugares reconhecíveis, marcos históricos, monumentos, estátuas, obras de arte ou qualquer coisa relacionada porque existem muitas restrições para esse tipo de fotografia nos bancos de microstock e a dica mais importante é você saber o nome do que você vai fotografar, seja um lugar, seja um monumento, uma obra de arte. Se você não souber o nome daquilo que você vai fotografar, saiba pelo menos o lugar onde se encontra. Por quê? Porque ao fazer isso você vai poupar tempo, porque primeiro você vai vir aqui no site de colaboradores da Shutterstock e vai vir aqui no Roda Pé e clicar nessa opção Centro de Suporte ao Colaborador. Para você não precisar fotografar em vão, ter todo o trabalho, armazenar arquivos que você não vai poder enviar, antes mesmo de você fazer o seu trabalho, pesquise se pode ser fotografado e se pode ser enviado para os bancos de microstock. Isso é muito importante. Então vindo aqui nessa aba de busca do Centro de Suporte, eu vou digitar aqui por exemplo Disney. E aqui você pode ver que ele vai me oferecer algumas opções, algumas perguntas respondidas e aqui já no primeiro item ele fala sobre os parques temáticos da Disney, então se minha dúvida fosse essa, bastaria eu clicar aqui. E aqui descendo um pouquinho eu consigo ver aqui embaixo os parques temáticos da Disney e aqui ele diz que todos os parques temáticos da Disney são inaceitáveis para uso comercial ou editorial, então no caso não poderia fotografar para enviar para os bancos de imagem. Então é importante você saber disso. Voltando aqui eu vou digitar a palavra monumentos para facilitar o meu trabalho e vou pesquisar aqui. Aqui ele vai me mostrar duas opções, eu vou clicar nessa segunda, restrições de imagens conhecidas, lugares e marcos históricos, América do Norte e América do Sul. E clicando aqui ele vai me dar vários lugares que não podem ser fotografados justamente porque tem restrições. Aqui ele já vai dar um exemplo de uma fotografia e aqui embaixo você tem uma lista. Então já que no primeiro item a gente consegue ver que essa escultura Alamo e esse Astor Place Cub, eles não podem ser fotografados. Aqui está escrito inaceitáveis para uso comercial ou editorial. Então se você soubesse o nome da escultura ou pelo menos a localização que fica em Nova York, você poderia fazer essa pesquisa previamente para te poupar trabalho caso a sua finalidade fosse apenas fotografar esses lugares para enviar para os bancos de microstock. Existem outros casos que podem ser diferentes como aqui no caso desse museu que ele cita. No caso aqui diz, as fotos são inaceitáveis para uso editorial ou comercial sem a permissão do museu. Então se você tivesse essa permissão do museu, você poderia fotografar para enviar as imagens para os bancos de imagem, porém você precisa de uma autorização por escrito porque geralmente é o que os bancos de imagem vão te pedir. Já aqui embaixo, no caso dessa basílica, ele diz que as imagens do exterior são aceitáveis para uso comercial e editorial. Então você poderia fotografar o exterior. Então é sempre bom você dar essa pesquisada antes de você fotografar qualquer coisa para você não perder os trabalhos que você produzir. E vindo aqui em cima, você tem outras opções aqui do lado direito. Por exemplo, se você quisesse ver as restrições de imagens conhecidas, lugares e marcos históricos da Europa e da África, era só clicar aqui nesse artigo e ir para ele. Se você quisesse ver as restrições de lugares e marcos históricos na Ásia, Oriente Médio e Austrália, é só clicar aqui e você vai ter acesso. Aqui a gente está vendo da América do Norte e América do Sul. E se você quiser fazer uma pesquisa por palavra, existe um atalho muito útil que é o Ctrl F. Apertando Ctrl F vai aparecer essa caixinha aqui em cima. Você pode apagar e você pode vir aqui e digitar o que você quer procurar. Se eu estivesse procurando, por exemplo, aquela mesma escultura que eu citei ali. Vou colocar aqui Alamo. Perceba que aqui ele já foi direto para essa opção. E algo bacana é que eles dão os links aqui, né? Aqui está clicável. Então se eu clicar aqui, eu vou ser direcionado, aqui no caso para a página da Wikipedia. E aqui eu tenho a escultura que ele cita, que é essa escultura Alamo, para eu saber se eu posso ou não enviar fotografias. Nesse caso, não poderia. E aqui tem uma lista bem grande, então eu não vou citar tudo, claro. Você pode ver aí e fazer essa pesquisa apertando Ctrl F, porque assim você poupa bastante trabalho. Então você pode descer e ver todos os marcos aqui que não podem ser fotografados. Aqui no caso do site da Shutterstock, eu acho essa função do centro de suporte muito boa, porque você consegue pesquisar por palavras e você vai achando aquilo que está relacionado às suas dúvidas. Então realmente vale a pena você pesquisar antes de você fotografar ou gravar vídeos. Isso está relacionado também a ilustrações, porque se você fizer ilustrações de certos lugares, também não será aceito pelo mesmo motivo. Então antes de você produzir seus conteúdos, é importante que você saiba se realmente isso será aceito pelas plataformas de MicroStock. Viu aí como é importante pesquisar antes de enviar qualquer conteúdo para os bancos de MicroStock? Fazendo isso, a gente poupa muito trabalho produzindo conteúdos que posteriormente poderiam não ser aceitos pelas plataformas. Então vale sempre a pena dar uma conferida. Muito obrigado a você que assistiu a esse vídeo até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, se foi relevante para você, não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal para você receber mais conteúdos sobre os bancos de MicroStock. Eu estou deixando alguns vídeos aqui na descrição que podem ser do seu interesse. Então terminando aqui, dá uma conferida lá, beleza? Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!